Ah, ótima tarde O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aí, rapaz Agora, porque senão... Aí, já... O que é que eles dizem? O que eles dizem? Eu não sei, mas parece que o Kirolenko está indo para uma árvore? O que é que é uma árvore? O que é uma árvore? O que é que eu acho? O que é que é um lugar? O que é que é isso? Eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. A gente não vai... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou tirar um cara lá de cima Ok? Fácil, boy! Fácil, boy! Fácil, boy! Window-mounted M.D., take care! Fácil, boy! Fácil, boy! Fácil, boy! Fácil, boy, Fácil, boy, Fácil, boy, Fácil, boy, Fácil, boy! E aí 3 4 4 4 5 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 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 12 14 14 14 15 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 16 17 18 19 19 20 21 20 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Go go! Go go go! O que desiste got? FATITO! Awww. Smell as well. Fertilize! Acheiada! O... Fara! Fara�! Faração! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?